Vamos falar do ganso? Eu falei agora há pouco aqui, só que a minha produção é muito rápida, muito rápida. Eu falei que num distrito policial lá de Curitiba, estão colocando uns gansos lá, até para poder garantir a segurança. Porque ganso bravo corre atrás. Presta atenção que nós temos a reportagem que foi feita em Curitiba. Olha só Gilberto Ribeiro, a Polícia Civil do Paraná está lançando uma nova arma contra o crime. E não é nenhum tipo de pistola ou revólver mais moderno não. São os gansos, conhecidos por alguns como os cachorros de polaco. Há pelo menos duas dúzias deles aqui no pátio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, no bairro da Vila Isabel, em Curitiba. Eles ajudam os policiais em várias tarefas. Uma delas é cuidar do jardim. O mato que estava alto já foi todo comido por eles e agora está bem baixinho, bem cuidado. Além disso, eles ajudam a fazer a segurança dos presos. Já que qualquer movimentação estranha, eles abrem o berreiro, Gilberto, e não deixam nada passar batido. Os gansos estão tão à vontade que já se reproduziram no pátio da Delegacia. É possível ver vários filhotes, um exército de animais que está crescendo, prontos a ajudar no combate ao crime. Olha a ideia. Ele falou Gilberto Ribeiro, o repórter, porque essa matéria foi feita para o Balanço Geral de Curitiba. E lá quem apresenta é o nosso amigo Gilberto Ribeiro. Está explicado aí, ó. Mas acaba sendo bonito, fala a verdade, numa paisagem típica da capital, né, de Curitiba. Uma cidade limpinha, clara, né, olha lá, olha que bonito. O espetáculo. Eles estão cuidando lá desse distrito lá de furtos e roubos. Você não pode nem pensar em fugir. Olha lá os gancinhos. Aí o Eduardo pergunta, e quando chove, o que acontece? Molha o ganso ou afoga o ganso? Aquele trocadilho assim, mal intencionado, né? Aí, ó. Mas isso é real, isso é verdade o que está acontecendo na nossa capital, Curitiba. Curitiba. Curitiba.